Beleza, galera, estamos aqui começando mais um vídeo no canal de segunda-feira Hoje eu vou jogar um pouco de sexta-feira 13 com vocês Se quiser jogar comigo Nesta feira 13, galera Só E também no Discord, o Discord já tem o Discord, mas não quer dizer que já vou usar o Discord de uma vez ainda não No vídeo de manhã, inclusive, coloquei também no Discord e a minha PCN também no vídeo de amanhã Nesse vídeo estou gravando segunda-feira porque quarta-feira Eu vou soltar um vídeo com o anúncio dos jogos da Plus Eu não gravei ainda Mas como quarta-feira Última quarta-feira do mês Aí revela justamente os jogos da Plus O jogo que eu ia soltar hoje Não é meu jogo, só eu estava falando no vídeo Mostrando a imagem de um dos jogos Mas eu mudei de ideia Então Hoje é esse jogo só para quarta-feira Se ele for confirmado Na Plus É que eu não quero Já falei dele aqui no canal No vídeo de notícias E eu não vou fazer várias... Como que chama? Várias opções Para que entre alguém aqui no jogo E jogamos Essa era uma meia hora Espero que seja meia hora porque Ainda estou lembrando vocês que Amanhã provavelmente saia Episódio 7 Junto com o jogo do UNO Episódio 7 do Mafia Se não sai hoje Sai amanhã Tudo foi programado É... Está sendo no mesmo horário Simultane Conta com seu apoio nos dois vídeos Só percebi isso hoje Só percebi isso hoje E estou vendo Galera nunca entrado Já entrou já Já está entrando a galerinha marota Então já vou confirmando E caiu um... E caiu um... Oh caiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles confirmem, quase fechou o vídeo, porque aqui estava demorando muito para entrar. Isso era uma única partida, se todos morrerem, morreram. Acabou a partida. Mas se... Não escaparam todo mundo... Não é o que acontece. Espero que eu não seja o Tom. Já a sala está lotada, hein, galera? Se quiser jogar comigo para o dia 31 de outubro, Domingo, eles joguem live, aqui no YouTube ou na Twitch. Eu não sei onde eu vou fazer a live. Vai ser uma live extensa. Lunga. 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 A sítio. Tem 15 de outubro e nesse lado do canal. E também tem um grupo no Zap. Vou ver se eu coloco manhã também aqui no... na descrição do grupo do zap do canal vou ser um bloco amanhã colocarei durante essa semana o vamos lá eu não acredito que ele matou eu não acredito que ele matou xp é duplo que bonito comece o que era o Jason bunda mole caiu fora eu não acredito que ele matou 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 eu não acredito que ele é um povo eu não acredito que ele matou exigiu as luzes ou seja, quando ele matou E aí e o que é isso que vai ser um forço que é isso que dá Não dá para ter uma foto dessa, essa thumbnail de hoje. Não dá para fazer vídeos dele de vez em quando. Será que isso é verdade? Não é verdade. Isso não é verdade. Eu adoro a vossa colher galera O diesel não cortou a luz E ainda Não cortou a luz E ainda não cortou a luz E ainda não cortou a luz Mas se todo mundo me ajudar E ainda não cortou a luz 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 E não cortou a luz And generation E ainda não cortou a luz E ainda não cortou a luz ... Mais brilhos... Não morreu... A batida parece bem boa... Então que amor, galera, eu não gostei da partida, eu não sei tuzão com o cara que saiu da partida, lembrando que de manhã saiu Uno, já está gravado, e pode ser junto com esse aqui ou com Uno, um vídeo extra no mesmo horário. Um já foi. Eu quero mostrar uma única patrônia, se eu morrer, eu morrer. Já foram dois. Eu paro de brincar. Eu paro de brincar. Eu vou mostrar um pecado. Eu vou mostrar um pecado. Eu vou mostrar um pecado. Eu vou mostrar um pecado de defidência de todo mundo ali na tela ali. Eu vou mostrar um pecado. 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 É o único. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.